Nas moradas do Senhor, e no 394. Nas moradas do Senhor, não há pranto, não há dor. Todos lá desfrutarão o bem superto. Lá também desejo estar, e a Cristo entoar. Com os santos hinos de louvor eterno. Lá no céu cantarei, novos hinos a Jesus, fiel Cordeiro. Todo pranto vim dará, toda angústia cessará. Glória a Deus que por amor me fez herdeiro. Meu prazer será sem par, lá no céu ao contemplar. De Jesus, a Santa Flácea gloriosa. Sinto júbilo em pensar, que com Cristo irei morar. Pois terei no céu a herança preciosa. Lá no céu cantarei, novos hinos a Jesus, fiel Cordeiro. Todo pranto vim dará, toda angústia cessará. Glória a Deus que por amor me fez herdeiro. Glória a Deus que por amor me fez herdeiro. Na eternal Jerusalém, onde existe só o bem. Entrarei com Jesus Cristo alegremente. Junto aos santos cantarei. Glória a glória ao meu Rei. Regozijo sentirei eternamente. Lá no céu cantarei. Lá no céu cantarei, novos hinos a Jesus, fiel Cordeiro. Todo pranto vim dará, toda angústia cessará. Glória a Deus que por amor me fez herdeiro. Deus abençoe. Glória a Deus que por amor me fez herdeiro.